É Pudim, é Ketlin, é Ketlin e Pudim, se acredita? Eu não, não sou obrigada a nada Ô mãe, por que você colocou essa garota no mundo? Era melhor ter comprado um cachorro, eu juro É muito folgada, só sabe dormir e comer Ela só me irrita, vão enlouquecer Ô mãe, muito obrigada por ter me botado no mundo Essa menina implica comigo, eu juro Porque a melhor coisa que tem no mundo é comer Eu não tenho culpa se irrito você É folgada, quando ela usa minha roupa é folgada Quando fofoca pra mãe é folgada Quando ela troca o canal da TV Na minha frente é folgada Quando bagunça meu quarto é folgada Tenho que dividir tudo é folgada Quando ela vai tomar banho e fica eternamente É folgada É Ketlin, a hora que a mãe sair Eu vou puxar essas chiquinhas sua Até se ficar sem cabelo Vai nada E se eu ficar sem cabelo, a mãe compra viruca Pra mim que nem dá pra vomitar Ô mãe Por que você colocou essa garota no mundo? Era melhor ter comprado um cachorro, eu juro É muito folgada, só sabe dormir e comer Ela só me irrita, vão enlouquecer Ô mãe Muito obrigada por ter me botado no mundo Essa menina implica comigo Essa menina implica comigo, eu juro Porque a melhor coisa que tem no mundo é comer Eu não tenho culpa se rito você É folgada Quando ela usa minha roupa é folgada Quando fofoca pra mãe é folgada Quando ela troca o canal da TV Na minha frente é folgada Quando bagunça meu quarto é folgada Tenho que dividir tudo é folgada Quando ela vai tomar banho e fica eternamente é folgada Ô Kathleen Cadê o meu chocolate que tava aqui na geladeira? Ué, eu comi Chocolate é feito pra comer, né não? É, mas o chocolate era meu É, e o pastelão que eu comprei no seu João aquele dia Também era meu e você comeu Ah, então isso foi uma vingança O chocolate não Mas quando eu roubar seu namorado vai ser Sous-titrage Société Radio-Canada